As eleições nos Estados Unidos, tensão lá na América do Norte, tensão aqui também na América do Sul, na Venezuela. A gente vai falar para vocês agora o que se sabe sobre uma suposta conspiração para assassinar Nicolás Maduro. Três cidadãos norte-americanos, dois espanhóis e um tcheco foram detidos nas últimas horas na Venezuela por suas supostas participações em uma conspiração para desestabilizar o país. O anúncio foi feito pelo ministro do interior, Diosdado Cabello, que em declarações, a venezuelana de Televisión, VTV, afirmou que os detidos faziam parte de um grupo de 14 pessoas que estavam conspirando para assassinar o ditador venezuelano Nicolás Maduro e outros altos funcionários do governo venezuelano. Ao acusar os serviços de inteligência dos Estados Unidos e da Espanha de estarem por trás do complô, O ministro também revelou que as forças de segurança apreenderam centenas de armas de fogo que teriam sido introduzidas ilegalmente no país. Tanto Washington quanto Madrid negaram veementemente qualquer envolvimento na suposta conspiração. As acusações feitas por Cabello foram negadas pela família dos detidos. Abre aspas, meu filho não trabalha para o CNI de jeito nenhum, afirmou ao jornal espanhol El Mundo, o pai de Andrés Martínez Adasmi, um dos capturados. O Conselho Nacional Eleitoral, CNI, e posteriormente o Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela, TSJ, declararam Maduro como vencedor das eleições com 52% dos votos. No entanto, não apresentaram publicamente evidências que sustentem essa decisão, no caso as atas. A oposição, por sua vez, divulgou em um site 80% das atas de apuração a que teve acesso no dia da eleição. E de acordo com elas, o vencedor seria o seu candidato, Edmundo González Ruti, com mais de 60% dos votos. O Ruti é que está exilado na Espanha exatamente porque havia aí uma ordem judicial para que ele fosse preso na Venezuela. Mais informações do nosso cenário internacional, guerra, Rússia, Ucrânia, os dois países trocam 200.